Chegou o Mister, esse vídeo é a respeito do DE10nano, uma placa de desenvolvimento para FPGA e que suporta o sistema Mister. Essa foi uma encomenda que eu tive dois dias, mais ou menos de espera, que veio direto dos Estados Unidos, a digkey.pt eu diria que é o melhor lugar para quem vive em Portugal e outros países da Europa, eu acredito que a digkey seja o melhor fornecedor desse material. Ela vem da Terasic, é feita nos Estados Unidos, não se paga portos de importação se for a digkey e existe também desconto para estudantes, tem ali um desconto para quem for de alguma universidade, alguma coisa assim que for usar isso para pesquisa, afinal de contas isso não é somente para jogos, o FPGA serve para vários tipos de simulações de hardware como já havia falado no vídeo anterior, e para quem for fazer pesquisa pode comprar esse material mais barato. Ele vem muito bem empacotado, gostei muito bem da caixa, chegou ali um invoice que diz da procedência, isso é meio complicado porque foi postado dos Estados Unidos, eu não sei porque que tem ali algo de Tailândia, enfim, passa em vários sítios, foi ali, fazendo agora a abertura da caixa, vem alguns cabos USB, a board, é bem simples o form factor da embalagem, vem alguns cabos USB porque ele utiliza isso, micro USBs, vem essas pastilhas que nós podemos usar isso aí com algo tripécie, mas muito simples, o power source, isso tem 2 amperes, é muito parecido com o do Raspberry Pi, a diferença é apenas que ele usa um barrel conector, não é algum USB, mas a voltagem é 5 volts, o conector que veio é o formato americano, mas eu tenho ali um adaptador para aquilo, agora a abertura mesmo da board, tem que ser manipulada com o muito cuidado, como eu falo ali, é uma embalagem anti-estática, nós não queremos causar nenhum choque estático nesse tipo de equipamento, embora ele esteja muito bem protegido, como vocês vão ver, mas não convém tocar nos componentes eletrônicos sem antes ter feito ali um ground, ter descarregado a sua própria energia, certo, estática que possa estar acumulada. pegamos ali pelas bordas, ela vem já dentro do kit, possui ali um acrílico por cima, que eu achei legal, e é muito bem construída, muito, muito, vem com um SD card de 8 GB, isso daí depois eu vou colocar um maiorzito, mas por enquanto já dá para poder fazer muita coisa, com 8 GB, não é tão grande os cores que eu vou usar agora, mas muito bem feita, muito bem feita mesmo, muito bem construída, todos os conectores, ali o HDMI, USB, micro USB, ali onde conecta o port source, 2 GPIO, os GPIO são usados para expansão, no caso da IO Board e também para expansão de memória, achei interessante os switches, ele tem 4 switches, nesse momento eu não faço a menor ideia se vamos usar isso ou não, acho que não, nunca vi ninguém usar isso para o tipo de coisa que nós vamos fazer, tem um Ethernet, ou seja, essa placa serve para várias coisas, ela não serve apenas para rodar jogos, assim como o Raspberry Pi, ela possui múltiplas funções, tem ali um processador ARM também, trabalha em conjunto, o ARM com FPGA, são dois sistemas diferentes, paralelos, ali a marca do fabricante, embaixo, e é isso aí, é uma porta de desenvolvimento FPGA, analog devices, muito, muito bem feita, eu fiz uma adaptação, é, dentro do dock do NeoRige NeoGeo X, isso porque eu precisava do hub USB, como ainda não chegou um hub USB do tipo OTG, tive que usá-lo, e a primeira vez que nós ligamos o Mr., é, numa TV, numa, ou no monitor, no caso, isso é um monitor LCD, ele fica com esse aspecto estático, isso é normal, não quer dizer que está estragado, nem nada, ele simplesmente solta um pouco de estática, não é, fiz alguns testes, já tinha ligado o corde do Genesis, já tinha feito a instalação, é, vou deixar os links na descrição, como é que você pode também fazer essa instalação, é, para mim foi muito interessante, a maneira como ele roda os jogos, é muito fiel, isso não tem frame master, não tem nada disso, acesso às configurações do Core, o Core nos dá diversas opções, principalmente em relação à imagem, alterar os scanlines, 25%, 50%, do jeito que nós quisermos, fazer, simular, um sinal composite, para quem gostar, enfim, de simular como é que era, o aspecto rato também, se quiser, pode ser o 4.3 ou 16.9, pode fazer a correção do aspecto rato, inclusive, que ele faz, no caso ali, um upscale dos sprites, é basicamente isso que ele faz, é um upscale, mas não um upscale daqueles vagabundos chineses, é um upscale de qualidade, tá, então, podemos configurar os botões, os botões do joystick, no caso, são configurados fora, é, do core sem estar carregado, tudo foi descobrir depois, é, podemos inclusive aumentar o número de sprites, isso são todas as opções do core, o core do Genesis, cada um desses cores é configurado de uma maneira, então essas opções que eu mostrei, eram exclusivamente do core do Genesis, daí eu carreguei o Sonic Dead Rock, é, o jogo, é, acredito que seja uma versão pau, fiz alguns testes de input lag, sinceramente, não percebi nenhum input lag, se houver, muito pouco, testes de som, como é que aparece o som, qual é a minha opinião, é, sobre, sobre isso, ainda é um pouco cedo para falar, tá, porque eu também quero saber, como é que vai aparecer numa CRT, o, o Miester, como é que vai ser isso daí tudo, eu ainda tenho aqui, meu Casper Pai, vou continuar usá-lo durante algum tempo, é, uma, uma máquina muito interessante para emulação, mas, o caminho, é, pelo resultado que eu vi, é superior, tá, é superior pelo seguinte, os jogos, realmente, eu testei aqui, até agora, o Streets of Rage 2, o Sonic e esses jogos do Genesis não precisam de expansão de memória, memória, obviamente, é, tem que ser comprado uma expansão de memória, é um SD RAM, e, como eu já havia falado no outro vídeo, para quem quiser jogar Neo Geo, tem que ter 128 MB, tem que ter 128 MB, mas para esses jogos do, do Genesis, de alguns cores, alguns poucos cores, não precisa de expansão de memória, tá, não é preciso, é, e, praticamente, dá para brincar legal, só que, tem um porém, ele esquenta muito, é, acho que, vai ser necessário um heat sink, como eu já comprei também um heat sink, para poder resfriá-lo, é, vou colocar, muito em breve, assim que chegar, não devo usar isso com tanto, é, ainda com tanta força, né, não tanto tempo ligado, por causa do, da temperatura, a temperatura, é, no caso, principalmente, como era no Raspberry Pi, tinha que ter um heat sink, e um fan, um cooler, no caso do Mister, é, a mesma coisa, mesma coisa, bem, para procurar informações, a única coisa, que vocês tem que fazer, é, buscar, no YouTube, sobre o Mister, o nome da placa, da borda, que é mais usada para isso, chama-se, DE-NANO, que é essa borda, que eu mostrei, e, todas as informações, de como instalar, o que é necessário ter, desde o início, quais são os cores, que ele suporta atualmente, tudo isso está, na wiki, na wiki oficial, do projeto, esse projeto, tem sido, fortemente, incentivado pela Intel, a Intel tem feito, concursos, também, para explorar as possibilidades do FPGA, e essas bordas, já, aparece, mesmo, na caixa, o nome da, Intel, como, sponsor, patrocinador, oficial, deste projeto, bem, minha, ideia, até aqui, é, usar isso, para jogos, retro games, como, o Mega Drive, é um console, que possui, capacidade, de som, efeitos, sonoros, muito, é, preponderantes, aqueles, chips, Yamaha, aquela coisa, toda, que eles usavam, é, e, estou a usar, aqui, um sistema, de som, bastante, básico, aqueles, é, aqueles, é, aqueles, alto-falantes, de PC, mesmo, USB, inclusive, não tem, nem, sequer, amplificador, isso, acho, que está, muito bom, acho, que está, mesmo, muito bom, em relação, a qualidade, de imagem, também, estou, satisfeito, embora, isso, está sendo, é, jogado, numa TV, no monitor, LCD, isso, não é, 100%, fiel, aquilo, que é, uma imagem, é, para valer, mas, sei, que tem, muitos retro games, que jogam, em TVs, 4K, é, que jogam, em TVs, de alta, definição, e, eles, gastam, dinheiro, muito dinheiro, inclusive, com aqueles, frame, master, né, porque, eles, precisam, fazer, um, upscaler, sem, estragar, a imagem, dos, seus, jogos, não, querem, que, seus, jogos, fiquem, todos, stretched, no caso, do, mister, é, não é, eu, já pesquisei, não, é, necessário, comprar, nenhum, tipo, de, upscaler, tá, não, é, eu, não, uso, inclusive, tem, usado, as opções, já, default, e, suporta, diversos, tipos, de monitores, mesmo, os, mais, antigos, aqueles, bem, antigos, de 15KHz, que, eram, usados, em, arcades, coisas, assim, ele, suporta, com, uso, de uma, IO, board, e, para, monitores, mais, normais, comuns, modernos, para, quem, quiser, montar, um, arcade, LCD, coisa, assim, é, fica, bastante, interessante, porque, não, é, preciso, de, comprar, nenhum, tipo, de, upscaler, separado, ele, tem, vários, filtro, e, não, tem, input lag, respeito, input lag, não, notei, input lag, nenhum, testei, aqui, e, fiz, uns, testes, até, aqui, nada, tenho, que ver, outros cores, existe, o core, do Super Nintendo, tenho, que, ver, como, é, que, está feito, esse core, é, um core, que, me interessa, muito, tem, jogos, muito, muito, bons, muito bons, Star Fox, eh, F-Zero, Super Mario World, etc, é, um core, muito, interessante, e, que, tem, sido, muito, bem, falado, pela, comunidade, eh, dos retro gamers, que, estão, usaram o FPGA, dos consoles, que, já, foram, lançados, inclusive, eh, para o mercado, consoles, mini, consoles, existe, o, o, Mega, SG, S, G, uma coisa, assim, eh, e, existe, o, Super NT, um, é, para, Super NES, Super Nintendo, Famicom, e, o outro, Mega Drive, o sistema, Sega Genesis, esses, consoles, são, considerados, os melhores, mini, consoles, eh, até, hoje, já, feitos, por, todos, os, retro gamers, colecionadores, de, jogos, e, toda, gente, que, trabalha, mesmo, a sério, com, isso, disso, que, melhor, do, que, isso, só, tendo, mesmo, o, hardware, original, e, mesmo, assim, é, bem, difícil, de, ver, uma, uma, diferença, é, mesmo, muito, difícil, por, causa, da, simulação, do, hardware, hardware, o, hardware, só, ser, mesmo, simulado, bem, para, fazer, instalação, instalação, é, feito, tudo, no, SD Card, o, SD Card, é, formatado, isso, é, feito, no, Windows, Windows 10, quem tiver, acesso, ao, Windows, na, é, só, instalar, o, programa, fazer, a, formatação, no, SD Card, e, já, tá, feito, e, copiar, os, os, cores, os, jogos, para, dentro, do, SD Card, e, nada, mais, não é, preciso, fazer, mais, nada, 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 mapeamento, de, botões, do, do, joystick, é, muito, fácil, também, não é, muito, nada, muito, complicado, tá, o, menu, de, acesso, como, vocês, viram, ali, é, extremamente, simples, 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 não há, complicação, nenhuma, e, aquilo, tá, ajustado, inclusive, para, qualquer, tipo, de monitor, 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 de, alta, definição, baixa, definição, de, todo, jeito, de, todo, jeito, de, todo, jeito, CRTs, CLCDs, plasma, OLED, enfim, é, aquilo, que o, que o, jogador, quiser, isso, tá, coberto, isso, tá, coberto, nesse, momento, novidades, é, mais, recentes, é, o, core do Neo Geo, isso, eu, ainda, vai demorar, para fazer o review, por causa da memória, e, o, core do CPS1, que é o sistema, Final Fight, e, Street Fighter 2, da Capcom, é, o que suporta esses jogos, e, além de Ghosts'n Ghosts, também, é, outro, muito conhecido, é, que é, suportado, por esse sistema, bem, fico por aqui, e, nos vemos, em, nos próximos vídeos. Tchau, tchau.